Podem falar o que quiser, mas não tem como negar. O regime militar foi uma ditadura. Todos os episódios sobre os presidentes da ditadura apareceram umas churradas de comentários criticando, dizendo que não houve ditadura, que ditadura era agora, mas não tem choro. Se existiu ruptura do processo democrático e os presidentes foram escolhidos sem o aval da população que não participou disso, então foi uma ditadura. Mas felizmente isso acaba com o Figueiredo, do episódio de hoje. Por mais que a democracia tenha seus problemas, seus caixas dois, laranjas, fake news, disparos de mensagens ilegais e sirva para eleger certos lixos, ainda assim a democracia é melhor do que um sistema que precisa de tortura e de assassinatos para se manter no poder. O último presidente da ditadura foi João Figueiredo, que assumiu em 15 de março de 1979. Com o Brasil em crise e sem conseguir se recuperar, sua única função era preparar o país para na abertura política. E o seu primeiro passo para isso foi assinar a lei da anistia, que permitia com que políticos exilados retornassem para o Brasil. Só que isso não foi uma caridade. A lei da anistia servia principalmente para proteger os militares. A partir daquela lei, quem havia matado ou torturado a serviço do Estado não poderia ser julgado em hipótese nenhuma, mesmo depois da ditadura. Logo em seguida, João Figueiredo também aprovou a lei dos partidos, permitindo a criação de novos partidos. No entanto, apesar deste processo, ainda existia uma ala do exército que não queria essa abertura política em hipótese nenhuma. E começaram a surgir diversos atentados para levantar novamente o medo da população e, com isso, o João Figueiredo conseguisse mais uns 2, 3 anos no poder e adiasse essa ideia de democracia. Um dos casos mais clássicos foi o do atentado do Rio Centro. Neste episódio, ficou escancarado a armação dos militares e acabou com um golpe em cheio no governo de João Figueiredo. Nesta tentativa, dois militares estavam levando uma bomba para explodir no Rio Centro, onde estava ocorrendo um evento de trabalhadores. Portanto, o local estava cheio. Só que, no meio do caminho, chegando no estacionamento, a bomba explodiu no colo dos dois militares e o processo acabou sendo encerrado. A partir daquele momento, não tinha como fazer outros atentados para culpar a esquerda, já que estava claro que os atentados eram a mando dos próprios militares. Enquanto isso, na parte econômica, a inflação beirava os 200% e o Brasil sequer conseguia fazer novos empréstimos devido à recessão econômica mundial. Sem os empréstimos, que foram os únicos responsáveis pelo Brasil fazer os investimentos no começo da ditadura, o Brasil então parou, a dívida disparou e passou a representar 54% do nosso PIB. Figueiredo ficou no poder até 15 de março de 1985 e se recusou a passar a faixa de presidente para o primeiro civil após a ditadura militar. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!